Anitta, a prostituta do Apocalipse, ou a prostituta da Babilônia. Em um dos shows da cantora Anitta, agora em São Paulo, ela se traveste da prostituta da Babilônia. Ela vem e aparece no palco com uma referência bíblica, inclusive até uma taça ou uma garrafa de bebida na mão, como é a descrição daquilo que está lá no livro de Apocalipse. Um pastor evangélico fez um discurso intenso sobre a performance de Anitta, apontando elementos que, segundo ele, tem um simbolismo místico e até o apocalíptico. Ele traz uma interpretação bíblica à cena, descrevendo Anitta como a prostituta da Babilônia, uma figura que aparece no livro do Apocalipse, e vê em sua performance elementos que ele associa ao fim dos tempos. Com referências a esoterismo e ocultismo, ele sugere que o show é uma espécie de culto esotérico que vem à luz do dia, o que, para ele, reforça um clima de revelação de verdades antes escondidas. A fala do pastor reflete uma visão de urgência, como ele menciona que pouco tempo resta tanto para aqueles que seguem o esoterismo quanto para a própria igreja, que, segundo ele, precisa reforçar a fé e lembrar as pessoas do amor de Jesus. Ele encara a apresentação de Anitta como um sinal de que o fim dos tempos está próximo, e convida a igreja a renovar seu propósito. Anitta, a prostituta do Apocalipse, ou a prostituta da Babilônia. Em um dos shows da cantora Anitta, agora em São Paulo, ela se traveste da prostituta da Babilônia. Ela vem e aparece no palco com uma referência bíblica, inclusive até uma taça ou uma garrafa de bebida na mão, como é a descrição daquilo que está lá no livro de Apocalipse. Alguém me pergunta sempre, pastor, olha esse vídeo, será que o fim dos tempos chegou? Será que a Bíblia está se cumprindo? Na verdade, esse show cheio de esoterismo, cheio de indicações e referências bíblicas, demonstrou uma só coisa, aquilo que era muito escondido está sendo feito hoje às claras. O que era muito oculto está sendo revelado hoje, e na verdade, mais do que um show, era um culto esotérico, levando as pessoas ao conhecimento do esoterismo. Mas por que eles estão assim? Eu vou te falar, eles sabem que pouco tempo lhes resta. A Bíblia diz isso, mas pouco tempo resta também para nós, igreja, para pegar o Evangelho. Por isso, lembre sempre que Jesus te ama e não desiste você. Legenda Adriana Zanotto